Música 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 Happy J-Hope Day Música 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 Todo mundo passa e fica tipo Que que essas meninas querem ver O que elas querem filmar? É muito engraçado Ah, meu Deus See you soon Estamos indo para um café Aqui, gente, os eventos Cupsleeves São tipo, todo nether level Absurda de organizado, de bonitinho É o berço, né? Vou mostrar pra vocês, eu já mostrei do TT Se vocês ainda não viram, eu fui no Cupsleeves do TT Deixar o card porrequinho em algum lugar Tá tocando musiquinha Esse café todo decoradinho Eu não estou aguentando Eu trouxe o meu Na verdade, eu trouxe vários fotocards dele Happy birthday Eu amo Eu queria viver num mundo Onde só existisse pantã pra tudo quanto é lado Ia ser tão bom, pensa Olha isso aqui, pelo amor de Deus Eu não tô acreditando, gente Tipo, sério Isso aqui Aí postamos no Twitter E fizemos uma revuzinha E a gente pode pegar duas fotos daqui E quatro fotos dali A dona desse café, ela é muito fofinha Tipo, pra ela Ela virou pra mim e falou Olha, muito curioso Melogiando Olha os biscoitinhos do Mangue Ai, dá até dó, velho Curiosidade pra vocês Eu e a Sté, a gente fala A mesma coisa na mesma hora Tipo, toda vez Eu acho que isso acontece Toda vez que a gente se encontra A mesma coisa A mesma coisa A gente pensa igual É, ou eu tô pensando em uma coisa E ela fala Ou ela tá pensando Eu falo Isso é o que acontece O preview agora é sobre Meio gastronômica É bom? Não é E é meio água com gás Um açúcar e um negocinho de morango E foi 10 mil won Mas o 10 mil won Na verdade é isso aqui Não é, mas cuidado Eu sou Mas tá tudo sem nada de vida Não tem nada Gente, juro Tudo pode acontecer da roda la tarde Gente, olha que fofura Os cafezinhos aqui Gente, sério Olha isso Eles deixam bem aqui Só pra gente ficar salivando Isso Não tem tanto de comida lá dentro É, era a luz da Coreia Foi nesse acertar A gente foi gravada A fada do Lama da Miss Bezos Do Lama Aqui a gente vê muito isso Viemos agora Numa lojinha de K-pop Não sei se pode filmar Então até aqui Tô filmando Gente, isso aqui é o paraíso De qualquer arme Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Sério Sou muito cadelinha Dessa empresa, gente O que que eu faço, cara? Não dá Eu quero levar tudo As minhas comprinhas A gente vai pra uma área ali Que a gente vai tomar um café E fazer o unboxing Eu este é youtuber também Deixar o canal dela lá Vou fazer o unboxing Namjoon, mentira Olha isso Olha isso Mentira Ai, você trocou com o Bia Com o Bia Gente, é o mal do Bias Eu nunca tiro o meu Bias Olha isso Olha a carinha dele Olha isso Eles tão molhados Olha os de Kuki, velho Meu Deus Caralho, eles são muito petidos Gente, o Jimin de cabelo molhado Fica a perfeição do mundo Gente, para Meuzinho Min A gente viu antes dela ver E é o JK A gente viu antes dela ver A gente tentou Não expulsar a reação Quando ela virou Ela tá passando Eu falei Natália, não expulsar a reação Foi Não expulsar a reação E eu achei que não era Pelo amor de você E quando eu virei Eu arrepiei Eu fiquei nervosa Aí eu falei Eu vou fazer uma coisa Gente, ele tá lindo Olha essa foto aqui Tudo por uma fotinho Dessa daqui Gente, vocês viram que a gente abriu Três álbuns E ele tava no último Aqui fica passando Os MVs De K-pop Deixa eu mostrar pra vocês Uma das minhas aquisições Olha o Mung O que não fazem pra vender? BTS Vem na rua da Hybe Que lindo Na frente da Hybe Olha que coisa mais linda Não dá, gente Agora a Hybe Insight tá fechada Mas ainda bem que eu vim Em dezembro Eles vão abrir outro lugar agora Na real Ainda não sei aonde Gente Olha Que lindo Icônico E esse café Black Drum Foi a última parada Do nosso Ruby Day Esses eventinhos de aniversário De Cup Sleeve Dos meninos Sem dúvidas Tavam na minha bucket list De coisas que eu queria fazer Aqui na Coreia Fica tudo decorado Tão bonitinho Ai Tão quentinho no coração De estar lá Me diverti muito E fiquei muito feliz De levar meus brindezinhos Pra casa Ele é muito Superstar Não dá O dia foi ótimo Foi isso Espero que tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau